Hello, migas e migos! Gente, a gente acabou de acordar, são 8 da manhã, a Jaque e a Drica estão ali. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu essa noite, antes de tomar um café da manhã. Tava eu sem sono, né, porque eu tenho muita insônia de noite. E era umas 3 da manhã, eu acordei e me deparei com o Chuck na televisão, um bichinho muito estranho, absurdinho. Eu criei um anjo de medo, peguei o controle correndo. Eu não conseguia desligar, eu chamei a Jaque, já que tá, desliga a televisão, pelo amor de Deus. Não sei o que acontece comigo, eu tenho muito medo. Eu sempre conto a história pra vocês de terror toda noite, mas sempre acontece. Mas estamos indo tomar café da manhã lá e eu vou gravar pra vocês e chocar comigo, vamos comigo. Não tem ninguém pra comer café da manhã, hoje a mesa é toda nossa. Ó, tem pão de queijo, pãozinho, aqui é tudo pão. E ali são todo bolo. Nossa, quanto bolo delicioso, olha isso. Olha esse de chocolate. Aí tem iogurte, meu Deus, que delícia. A chocolatada, o cereal, suco de uva, suco de detox e suco de laranja. Aí ali tem frios, frutinha, mais fruta, mais fruta, mais fruta e gelatina aqui. Tem bacon também. Meu Deus, eu peguei a panela inteira. E tem ovo, eu tô mexendo nos Estados Unidos. Gente, então ó, eu peguei tudo isso. Eu peguei bacon, pão de queijo, pão normal, guiche e frio. Guiche. 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 E eu peguei um suco de detox pra descer tudo isso aqui. Despeito mais um pouquinho aqui no café da manhã, pra quem aceitar a comida, pra eu comer mais. Aceitar? Se uma pessoa dessa tem problema, gente. A pano vou lá assim, ó. Ai amor, que informante. Pode falar, pode falar. A pano vou lá assim, ó. Vamos tomar. Pera aí. A pano vou lá assim, ó. Vamos tomar um suquinho, vamos seguir. Pessoal, não, não. Me arranhou ainda. Me arranhou no joelho, vou mostrar pra vocês agora. Ficou roxo no joelho. Mentira, gente. Sabe o que aconteceu no meu joelho? A idiota me empurrou na lareira. Ela se julgou sozinha. Eu meti a mão na cara dela. É muito pra mim. Conta que eu vou ensinar essa cara. Eu vi ela assim, né? Não, eu vi ela assim. Fez uma tona na minha cara. Aí ela foi lá, me empurrou na lareira, tá tudo roxo. Calma aí. Você tem a ideia sobre isso, Jack? A Jack só dá risada. A Jack só dá risada. Ah, tá sim. Ainda bem que eu não tô no meio dessa briga. Gente, agora a Jack e a Drica vão ensinar pra vocês. Como mudar de humor rápido? Vai, vai. Tô serviosa. Gente, vai dar um pug aqui. Vai dar um pugzinho. Tá raivando o pug aqui. Então, gente, a gente já tá suspindo pro quarto de novo. Agora a gente vai se arrumar. A gente quer tirar uma foto do Thumbra aqui na hotel. Vai tirar uma foto do Thumbra, Jack? Eu vou tirar. Tem um monte de look pra gente tirar. E vamos conosco. Já tô pronta. Quando a pessoa é bonita, ela fica pronta 5 minutos. Mas quando você tem duas irmãs que são feias, elas demoram quanto? Deixa eu mostrar pra vocês. Quanto tempo? Já acabei já. Drelha, mostra a maquiagem. Não, porque tá com um cílios com a... Não, não tá. Mostra a maquiagem. Quem nem se maquia? Essa aqui, então, nem se maquia. Nem gosta de se maquiar. Deixa eu falar pra vocês. Eu queria comer isso aqui, ó. Do hotel. Só que cada pacotinho desse é 12 reais. Gente, tô passando mal. De verdade, eu tô... Nossa, vou até sentar, que eu tô passando um pouco mal, de verdade. Com a minha beleza. Tô passando mal de tontura e de... Sabe aquela sensação que você vai ficar doente? Minha garganta tá inteira inflamada. Mas tudo bem, eu vou conviver com isso. E daqui a pouco a gente tá indo lá tirar os fotinhos. Fala quem você falou que eu pareço. Ninguém, eu puxo pra pão. Vai, fala, Drinca. A Naí. A quem eu roubou que eu pareço a Naí. É. Você, já. Quem você se parece é mais linda. Então, acho que não, Amanda. Já que eu tô engraçadinha, eu tô se maquiando. Já que não sabe se maquiar. A verdade, não sabe, né? Por isso que muitas meninas perguntam por que você não se maquia, Javi. Agora é a sua vez de falar por que você não se maquia, vai. Eu maquio. Vamos tirar tudo. Pra você. Você é um zinado. Bom, amiga, explica que a gente já se arrumou. Mostra já que o look. Mostra o look. Drinca. O meu não vou mostrar, porque eu tô segurando a saia, porque ela tá caindo. Tem que tirar foto assim. Mas vou gravar uns trechinhos da gente tirando foto e tem um carro entrando. Vamos pra lá. Olha isso aqui, gente. Que vergonha. A Jaqueline traz 500 roupas pra tirar com uma só. Marronho. E pra estar com uma camisa de força. Olha até atrás, tá apertado. Jaqueline, vai pra hospício, vai. Gente, olha como eu tô andando. Porque se eu soltar, cai, ó. Olha isso aqui, tá meio fai. Eu cabi duas de mim. Agora a Drinca tá tirando foto no pianinho, ó. Com o mesmo look da outra vez. Minha mãe só usa esse look. Gente, olha esse piano que bonito. Não sei se é pra tocar, é, né? Mas ela tá linda. E a Jaqueline, moça... Ai, vira do outro lado que tá sem luz aqui, ó. Assim. E a Jaqueline tá parecendo uma menininha. Olha isso. Ai, meu Deus. Eu só tenho irmãs Barbie, mas você vai tirar mais Barbie de todas. A Jaqueline tá muito linda, mas até você viu o pé. Mas manda um beijo aqui, Jaqueline. Fala que você tá amando. Tira a foto. Adorando. Adorando. Parabéns da Fama, porque a Jaqueline tá abandonando a gente. A Jaqueline tá indo embora. Olha, eu fiz as duas coisas dela. Porque ela é a Chattani, que vai subir e vai ficar deitada. É. Gente, a Jaqueline é uma é chata, eu juro. Por que ficar deitada? Através, a gente tá caindo, ó, subiu. Subiu, ó. Jaqueline. E tchau. E tchau. Preguiçosa. E agora eu vou tirar foto da Pamela, né? Que é a mais linda da minha vida. A Jaqueline acabou de tirar foto, mas a Jaqueline tá brava. Porque quando ela não sabe, gente, que ela quer a foto... Não, quando a pessoa tira com mal gosto, ela jogou. E aí, né, Pamela? Eu sou mal agradecida. Olha lá, ela tá brava, gente. Ela tá brava. Rodrigo. Olha lá. Nossa, ela tá bem postada. Briga das irmãsinhas, né, Drica? Mas, gente, a gente tá indo agora se arrumar. E daqui a pouco eu gravo mais alguma coisa pra vocês. Vou guardar o saponete também. O que você tá guardando aí, Drea? As coisinhas do hotel. Shampoo. Não, tem que guardar... Em pé, tudo e nem na mala. Se tiver a pia, pode levar também. Pode levar tudo. Bom, amigas e amigos, eu estava descansando aqui. Agora a gente vai pra um barzinho aqui em Ribeirão. Eu, a Jaquie, a Drica e um pessoal que a gente conhece e que vai ter que conhecer aqui. Porque a gente é assim, se não for pra fazer amizade, a gente nem vem. E vou gravar lá pra vocês. Gente, então a gente acabou de chegar aqui no Damasco, um barzinho aqui em Ribeirão. Não é beira, não é maçã, é damasco. É damasco. Quem conhece, comenta aqui. Conta que eu tô ficando vermelha à toa, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é porque ela tá doente. Eu acho que é por causa do clima de Ribeirão, que é diferente. Mas vou gravar um pouquinho pra vocês o barzinho lá dentro, bem top. Gente, eu tô comendo quibicru, mas eu nunca comei isso na minha vida. Deve ser ruim, mas eu vou experimentar. É bom. Tem gosto de quibicru. Esse é o melhor quibicru que eu já comi até hoje. Olha isso aqui, olha a nossa mesa. Mas a gente só pensa na comida. Gente, olha o meu salto inteiro suado. Mas não é maçã, né? Olha isso. Esse breve soma é muito bom. Gente, vou mostrar pra vocês como faz tabulho. Não é tabulho, é o cabulho porque você pega o pão e é tipo... Já é ruim, já. É, você pega isso aqui e põe o negócio por cima. Filho de pedraceiro vai passar aqui, calma aí. Aí você pega a coalhada. Coalhada. Passa no pão também. Pega o garfo, espalha o garfo. Mais ou menos assim. Não tem azeite porque tá... Aí você pega o azeite. Cuidado, cuidado. E pouquinho mesmo. E tá pronto. Gente, está saindo agora do Damasco. Estamos indo pra casa. Pro hotel, na verdade. Vou filmar eu e a Jaquim no Se Maquiar e a Drica. Estou passando um pouco mal. Estou com muita dor de garganta. Muita vontade de fazer xixi. Estou segurando meu xixi até agora. Minha bexiga tá explodindo, mas quando chegar lá... Vocês vão ver a gente se maquilando inéditos no canal, hein? Bom, migas, micos, então a gente vai se maquiar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão acompanhando tudo aí como... Calma aí. Não, respira. Vocês já. Bom, migas, micos, mais três. Bom? Vocês já. Bom, migas, micos! A gente vai se maquiar agora. E vocês vão vendo aí a gente se brigando, se batendo. Ó, vocês estão mordendo. E vamos lá, vamos lá. E vamos lá. Bom, migas, micos, como vocês podem ver, eu já estou pronta. Me maquiei. Minhas irmãs também. Antes que vocês perguntem, que eu sei que vocês vão perguntar, qual que é o cílio que você tá usando, pô? É esse daqui, ó, da China. Paguei... Cinco reais na cartelinha com três. E, gente, vou falar pra vocês. Estou um pouco desanimada. Não sei se tá dando pra ver. Eu já falei no começo do vídeo, mas minha... Minha dor no corpo, minha dor de garganta tá piorando cada vez mais. Minha garganta tá inteira vermelha. Mas tudo bem, tô indo pela comida, porque eu tô morrendo de fome. Tô desde as três da tarde sem comer. Já são umas horas da noite. Porque tem que caber o máximo de algodão doce, o máximo de churros possível nessa barriguinha aqui. E é isso, meus amores, vamos comigo. Que eu vou gravar uma festinha com vocês. E é já que a Drica tá dormindo um pouco. Eu tô falando muito alto. Bom, minhas amigos, já cheguei aqui na festa. Vou fazer um turzinho pela festa inteira agora. Tem muita coisa boa pra comer. E vamos comigo. Tchau, tchau. A gente já chegou na festa, procurando o que? Comida! Comida! A gente já achou um negócio de sorvete ali. Eu tô indo ver se é sorvete mesmo. Eu vou falar pra vocês. Gente, olha essa máquina de sorvete aqui, ó. Open sorvete do Mac? É igual do Mac? Meu Deus, eu vou morrer. E aqui, ó, tem um monte de pirulito, algodão doce ali. Né, miga? Vamos matar de comer hoje, hein? Eu quero um desse também. Olha, não, maior que o do Mac. O do Mac é dois reais e aí vem metade de sorvete, só. Lembre-se que eu tava falando que eu tava com uma ruim da garganta, mas eu tô nem aí. Sorvete, meu filho. Open sorvete, até a ingressão lá, testa de graça. Tá bom, Drica? Ótimo. Nossa, melhor sorvete. Melhor que o do Mac, Júri. Olha que o do Mac é bom. Gente, olha que top. É um algodão doce. Ah, doendo palito? Ah. Quem já garante, pelo menos, o nosso café da manhã, amanhã, ó. Pegou um monte de pirulito. Esse aqui caiu no chão, a dia aqui derrubou. E eu, porque eu sou muito afobada. Mas eu peguei todos, ó. Gente, olha quem tá aqui. Já deu lá esse malopão desse aqui, desse aqui, ó, meu Deus. De Ribeirão Preto, hein, migas? Sim. Manda um beijo, Melica. Hoje, faremos história. Sejam bem-vindos. Nós somos os Cat Steelers. Boa noite, Ribeirão Preto! Boa noite, Ribeirão Preto! Boa noite, Ribeirão Preto! Boa noite, olha o que a gente ganhou! Boa noite, Ribeirão Preto! Boa noite, Ribeirão Preto! Nosso sonho, não era? É. Era o nosso sonho de consumir e a gente ganhou. Fiquei muito feliz. Olha aí! Ele murcha, mas o meu não vai murchar. Você vai murchar? Não. Vou carregar até a morte ele no meu caixão. Bom, amigas e amigos, já são 5 da manhã. A gente tá saindo da festa agora. Amigo, eu tô apaixonada por esse arquinho e esse negócio, viu? Vou ficar falando sempre. Gente, falando de vocês, tô muito cansada. Tô com o corpo mole, dor de garganta. Não vou ficar na festa. Eu ia ficar até amanhecer pra vocês, mas eu não tô aguentando. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu amo muito vocês. E teve fanzinhos que pediram pra tirar foto comigo, amiga. Se não vão, eu nem nasço. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. E é nóis.